Amor, amor, acoda, já vai dar 6 horas Nossa, sério que já vai dar 6 horas? Sério amor Nossa, eu tava num soninho tão gostoso Percebi viu, tava até roncando Nossa, então o soninho tava bom mesmo hein Ai, mas como o dia passou voando hoje né, já vai dar 6 horas, 7 horas já é minha formatura E eu preciso me arrumar Ah, mas antes eu vou iniciar esse vídeo Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim Bom gente, eu ainda não estou 100% Mas já estou bem melhor, graças a Deus Eu acho que aí no vídeo não aparece pra vocês como realmente está a minha voz Porque eu confesso que na hora que eu tô aqui falando Eu fico forçando um pouquinho a voz pra sair melhor pra vocês Mas enfim, estou me recuperando, graças a Deus E hoje gente, finalmente chegou o dia da minha formatura E eu vou gravar pra vocês como vai ser a festa, tá bom? Pra quem não sabe, eu acabei de me formar em administração Foram 4 anos de muito esforço, muito estudo, muita luta E hoje é dia de comemoração E com certeza eu vou gravar pra vocês Bom meus amores, na festa de formatura Cada aluno tem direito de levar um convidado, tá bom? Um acompanhante E eu e mais amigas temos combinado de cada uma levar uma amiga Pra quem não sabe, na faculdade Hoje quem vai se formar sou eu e mais duas amigas minhas Que é a Bárbara e a Cíntia E cada uma delas eu vou levar uma amiga Que é a Ingrid e a Bruna E eu irei levar a Júlia Mas como ela tá viajando Então eu vou levar o Mike, meu marido E eu tô muito feliz que ele vai poder participar desse momento comigo, gente Enfim, hoje de manhã eu já tirei um tempinho pra cuidar de mim Já fiz o meu cabelo, tô aqui enrolada pra depois soltar direitinho Também já fiz a minha unha Tô aqui com essa máscara no rosto Porque eu tirei um tempinho pra cuidar de mim Pra tá bem bonita na festa de formatura, né? E agora eu vou tomar um banho e me arrumar Agora são 6 horas da tarde A minha festa é 7 da noite Então eu tenho que correr Pra dar tempo de me arrumar E chegar no horário, né? Porque eu quero chegar bem cedo Pra aproveitar cada momento, tá bom? E eu vou continuar gravando pra vocês Então bora comigo pra mais um vídeo Bom, meus amores Vem aqui pro meu banheiro Vou tomar meu banho O Mike já tomou o banho dele Tá se arrumando agora Então assim que eu terminar de tomar banho Me arrumar e estiver pronta Eu apareço aqui pra conversar mais um pouquinho com vocês E olha só quem apareceu aqui Toda pronta pra vocês Gente, eu tive que me arrumar voando, viu? Porque daqui de casa Até o local onde vai ser a festa É um pouquinho longe Tem chão, viu? Gente, e uma coisa, viu? Tá difícil achar roupa pra mim Estando grávida Mas eu gostei bastante do resultado Tô me achando linda E com certeza eu quero tirar bastante fotinhos E gente, uma coisa muito legal também É que eu e minhas amigas Alugamos uma limousine Pra levar a gente Até a festa da formatura Nossa, vai ser incrível essa noite Vou aproveitar bastante com as minhas amigas E também com o meu marido, né? Mas agora chega de enrolação E bora pra festa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Queridos alunos Um minuto da atenção de vocês, por favor Eu estou aqui presente Mais um ano na minha vida E fico muito feliz Em ver mais um grupo de formados Na minha universidade Eu sei que não foram anos fáceis Mas vocês concluíram o objetivo de vocês Parabéns a todos os formados Do ano de 2022 Do ano de 2022 Do ano de 2022 Meus amores, chegamos já tem um tempinho aqui no local onde tá acontecendo a festa de formatura Eu gravei pra vocês a nossa chegada E também gravei pra vocês que a gente tava lá embaixo, né, com a diretora da faculdade A gente tava fazendo aquele processo de entrega de certificado, discurso e tudo mais E agora viemos aqui pra cima porque nós vamos comer um pouquinho Eu tô aqui na mesa com o Mike separado, as meninas ali na outra mesa comendo também E depois que a gente comer, encher o buchinho, né, nós vamos aproveitar a festa, cair na pista de dança E eu vou gravando pra vocês como vai ser a nossa noite E por enquanto nós vamos ficar aqui comendo, tá bom? E aí eu vou gravando pra vocês tudo o que vai acontecer Mais uma de Sr. Cider para a humanidade E aí eu vou gravar pra vocês E aí eu vou gravar pra vocês Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns amor. E aí 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 E aí